Vem aí! Agrotur, feira de agricultura e turismo de Itaguatinga e feira nacional do artesanato e das flores. Salão do agro, salão do artesanato e das flores, salão do empreendedor, salão da gastronomia, fazendinha, brinquedoteca, shows regionais e nacionais, todos os dias. Dia vinte e seis, Israel e Rodolfo. Dia vinte e sete, Fred e Fabrício. Dia vinte e oito, Léo Magalhães. Dia vinte e nove, Nayara Azevedo. Dia trinta, de propósito. Entrada franca. Agrotur, Tagua Parque, Itaguatinga, de vinte e seis a trinta de outubro. Realização, Instituto Alvorada Brasil e Artes. Apoio, Secretaria de Turismo, Administração Regional de Itaguatinga e Governo do Distrito Federal.